Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele adquirir. E isso, vocês não tenham dúvidas. Se vocês quiserem acompanhar o nosso canal no Instagram, é arroba gordinha linda 58. Então gente, vamos aqui a mais uma resenha, né? Sem muitas delongas, vamos falar aqui da rica de Itaubaté. Que dica, não tem nada, gente. Portiça de Itaubaté, grávida de Itaubaté, bunda de pano de Itaubaté, grabi de Itaubaté. Filha, é, Pinoc de Itaubaté, filha da Maracujá. Nossa gente, tantos adjetivos, né? Mais uma vez, ela foi pegar na mentira. Era pra ter feito esse vídeo ontem, gente. Mas eu não sei o que aconteceu, que eu fui daquele babado, né? Da treta, da cara de bunda e do gigulô. Acabou que eu tentei postar o vídeo e minha internet não deu certo, né? O vídeo que eu tava falando sobre eles não deu certo. E esse seria o terceiro vídeo, né? Que eu iria fazer. Aí não deu tempo eu fazer. Por quê? Porque a internet demorou demais a subir outro vídeo, né? Que, aliás, veio aparecer só no outro dia. Então, mas o que importa é a treta, né? Então, gente, tem um stories dela. Eu acho que ele não tá nem mais no ar. Mas eu tenho ele aqui comigo, se eu não me engano. Que eles estão na beira da... Como é que eles chamam? A gente da fogueira, né? E a nenenzinha tá tipo que dançando. Aí, pertinho da neném, a gente ouve o Alex rindo, né? O seu Alex Carrara rindo, né? E a neném olha pra trás e ele dá uma risada, né? Ele dá uma risada e a neném olha pra trás. Aí, gente, eu pergunto pra vocês. Essa mente que nem sente, né? Essa mente que a bunda bate palma. Mente até dizer já chega. Como pode, gente, uma coisa dessa? A pessoa mentir em tudo. A gente sabe que ela tá com ele. Pra que mentir? Sabe que nunca teve separação, né? E outro dia ela postou lá nos stories que tinha tido uma recaída, né? E tinham dormido com ele. A gente sabe que ela sempre dorme com ele. Aquela história de encontrar ele na balada em Guarulhos. É tudo mentira, gente. Ele mora no Guarujá, né? Se eu não me engano. Vocês acham que ele iria pra uma balada em Guarulhos? É igual a história dele cortar o cabelo em Guarulhos. Que mentira. Mentira pra boi dormir, gente. Pra vaca, porque quiser dormir. Tudo mentira. Aquela mente que nem sente. Não esquecendo, gente, de comentar também que ela ontem mostrou lá nos stories assinando uns papéis da Caixa Econômica, né? Eu acho que algum financiamento de casa, gente, deve ser o financiamento da casa da Maracujá, né? Deve ser isso, gente. Ela tem que fazer um pé de meia mesmo, né? Tem que dar uma casa à mãe dela que vai chegar a época que ela não vai conseguir pagar. Não vai conseguir pagar o aluguel da mãe dela. É, gente. Porque a Gabi, ela não recebe mal, mas não recebe bem o quanto que ela recebia, né? Tanto que ela debocha da pensão que o Junjun dá pra filha. E lembrando que... Vocês lembram, gente, que ela disse um dia que não queria pensão? Que ele não dá... Aí depois reclamou que ele não dava pensão? E agora tá dizendo que ele dá pensão? Vai saber. E falar em Junjun... Ele tava lá nos stories dizendo que a empresa dele... Que ele tinha uma empresa, né? Que a empresa... Ai, eu não aguento, gente. Que o nome dele era uma empresa, né? Que ele tinha uma empresa. Que já era... Quer dizer que o YouTube é uma empresa pra ele, né? Que o nome dele é uma empresa. Que ele tem... Que ele tem isso, tem aquilo. Nossa, gente. Ele vende o quê nessa empresa? Ele faz o quê nessa empresa? Será que ele ensina a ser preguiçoso? Ou será que ele acha que gravar meia dúzia de vídeo é uma empresa? Ah, Junjun, mas me poupe, se poupe, nos poupe, né? Por isso que a tua ex ri de você. Nossa, sei não, viu? É sem noção, gente. E ele tá andando meio triste, viu? Tá andando meio triste. Andava cantando, né? Cantar rolando. Será que ele soube que a Gabi nunca deixou o namorado? Será? Não sei, gente. Tem muita coisa por aí pra ser dita ainda. Muita coisa a ser falada, né? E a Gabi continua com mentiras e mentiras. E ainda tem os adoradores que acreditam, né? Então, mais uma vez foi pega na mentira. É uma coisa feia, né, Gabi? A Gabi vai ficar velha, gente, mentindo. Vai. Ela é o tipo de pessoa que, quando ela conta uma verdade, ninguém tá acreditando. Por quê? Porque a pessoa sempre mente que nem sente. É o que acontece com ela. Aí tem gente que ainda diz assim, ah, mas o Junjun, ele é uma pessoa muito boa. Nossa, gente, ele é um bom pai. Mas como pessoa, ele é um mentiroso. Tão mentiroso quanto o Gabi Maguissan, né? São duas pessoas que mentem, que nem sentem. Tanto que a mentira do AP... Ah, gente, se vocês quiserem ver o vídeo do AP, tem vários canais aqui do YouTube que tem esses vídeos. Inclusive, o Só Verdades tem também. É só esperar a cena dos próximos capítulos, né? Qual será as novas mentiras? Vocês lembram que ela falou que essa semana ia ter uma surpresa? Mas que surpresa, gente. Até agora, ninguém viu surpresa nenhuma, né? Será que foi ela ver o Jogulô na balada? Será? Hum, ou surpresa, né? A Gabi, gente, ela é o tipo de gente que ela não consegue ter vínculo com ninguém. Ela não consegue ter amizade com ninguém. Até a mãe do Alex, né? Deu um chega pra lá nela. E lembrando que o irmão dela disse que se abrir a boca, vai ser o fim da carreira de Gabi Maguissan. Vamos ver o que ele tem pra dizer qual será o babado. Tô aqui de camarote, né? Qualquer coisa, eu trago as notícias aqui pra vocês. Pois é isso, gente. Vou terminando aqui. Se vocês gostarem, dá um joinha. Não esqueçam de se inscrever no canal. Que eu vou agradecer muito. Beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí